Olá, tudo bem? Para esta noite, no livro 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A segurança em si mesmo está ligada a uma fé interna, é aquilo que parte de dentro para fora, e não adianta exibir inverdades, seu coração sabe tudo o que está realmente acontecendo. Amamos a Deus, pois confiamos nele, e assim são as nossas relações também. Para nos amarmos de verdade, é preciso que confiemos em nós, que acreditemos na nossa verdade, que acreditemos naquilo que realmente somos. A autoconfiança parte da ideia de que acreditamos no nosso potencial, que sabemos do que somos capazes e conhecedores dos nossos limites, daquilo que podemos suportar. Mas conhecer-se é um processo, leva tempo, não é rápido e tão pouco fácil, Mas com persistência, caminhando de mãos dadas com Deus, sua confiança aumentará a cada dia que superar algo novo, que aprender lições diferentes e vencer grandes desafios. Entenda seu processo, somos a si mesmo, somos humanos, seres complexos, mas seres maravilhosos pela sua complexidade. E lembre-se de que somente Deus é perfeito, e foi Ele que nos fez assim, cheios de amor e energia para viver. Então, viva! Que Deus te abençoe. Boa noite.